Boa tarde pessoal, boa tarde, que Deus abençoe aí a todos. Pessoal, aqui ó, dando de mamar aqui um bezerro, né, que a mãe morreu assim que ele nasceu, né, morreu de enemia, né, e após que a mãe dele morreu, tá sendo alimentado assim agora, né, e foi novinho, novinho mesmo, né, nem andar direito ele tava andando, e se criou dessa forma aqui, né, uma garrafa pet de dois litros, põe um bico, né, compra um bico de mamadeira, né, apropriada pra animais, e dessa forma, ó, ele tá sendo aqui criado e já tá bem grande, e é assim, pessoal, aqui no Pernambuco nada se perde, que é assim, ó, a gente dá jeito pra tudo, só não tem jeito pra morte, pessoal, mas pro resto tem, então o Berlim tá filmando aqui pra vocês verem o que é a natureza, né, ó, e como que é uma beleza, dois litros fez-se embora, aí, ó, e tem bastante força, pessoal, ó, bastante força que tem que fazer, que nem que ela tá segurando ali, acabou, tem que tá segurando bastante ali com a outra mão na frente, aí, ó, e o pior, pessoal, ele pode tá deitado, pode tá fazendo o que for, que assim que alguém vem trazer o leite dele, ele já se levanta e já vem correndo, ó, então é isso, pessoal, Deus abençoe vocês aí, ó, que é um pequeno, pequeno roçado aqui, né, que já tá, tá bastante grande aqui a lavoura, feijão e milho, né, graças a Deus, hoje amanheceu um solzinho aqui, né, hoje o dia vai ser de sol, apesar que quase dez dias, né, eu acho que tem quase isso, né, Lica, dez dias de chuva, é, dez dias de chuva aqui sem parar, né, assim, para, dá uma paradazinha, mas continua de novo, e é assim, mas graças a Deus, só riqueza, né, o ruim de chuva forte, e, essa chuva forte aí só faz perigo em quem mora em cidade grande, porque não tem para onde a água ir, né, a água não tem para onde correr, e, então, por isso que acontece aí desabamento, alagamento, essas coisas, mas quem mora no interior, Pernambuco, assim, ó, né, Pernambuco são muito grandes, né, tem várias cidades, mas quem mora mesmo no interior, não corre o risco de, de ter prejuízo com água, né, aqui é só riqueza, né, fico triste aí para o pessoal, né, que perde a sua moradia, né, muitas famílias perdem parentes, né, acaba perdendo aí, né, acaba morrendo.